O povo cansou de confusão, o que o povo quer são propostas, propostas concretas, como é que faz para melhorar as ruas, o saneamento, a saúde, a educação e nós estamos fazendo isso desde o início da campanha e a nossa campanha crescendo. Gente, essa caminhada de hoje aqui me dá mais certeza da nossa vitória e me dá mais certeza que a unidade de 14 partidos e de tanta liderança tem muito trabalho para fazer nessa cidade. Hoje aqui eu fiquei mais animado por escutar aqui de pessoas do bairro, como Dona Fernanda, que me disse a situação do posto de saúde e me reivindicou que o posto de saúde seja melhorado. E nós vamos fazer isso, trazer de volta também a farmácia popular. Então é isso que a gente vai continuar fazendo, discutindo com o povo aquilo que vai melhorar a vida da população em cada bairro, em cada lugar dessa cidade, de maneira democrática, conversando com as pessoas e assumindo o compromisso. E tudo que eu prometo eu sei que vou cumprir.